Para a filha de manhã, para com a rosa aí Vou passar a filha de preso Para a filha de preso, para a filha de preso A minha moçada com a rosa aí A filha da filha de preso, tem o que é a boca Como tem minha gente, o que é o que é o que é A filha da filha de preso, tem o que é o que é Para a filha de preso, tem o que é o que é